Tenho dificuldade de memorizar. Aí como é que eu faço? Como é que eu sugiro? Quando eu estou aprendendo uma escala nova ou algo desse tipo, eu pego só um trecho. Então, por exemplo, eu posso pegar só as duas primeiras cordas, que na verdade são as últimas cordas. A gente chama essas duas aqui, onde tem a marcação da tônica, são as cordas mais graves, que é a corda 5 e a corda 6. Para quem não sabe, a primeira corda é a de baixo do instrumento, que a gente chama de corda 1, é a de baixo. Então, essa aqui é a corda 6 e essa aqui é a corda 5. Então, pega, por exemplo, só as sexta e quinta corda. Entendeu? Sexta e quinta corda. E começa a trabalhar isso aqui. Vou fazer em sol, vou fazer aqui na terceira casa. Chegou aqui, já volto. Se a gente memorizar por trechos, fica mais fácil. E, inclusive, esse shape tem um movimento repetitivo de abertura. Então, a gente pega aqui, essa abertura. Eu uso o dedo 1, 2 e 4. Tem gente que usa 1, 3, 4, também pode ser. Eu gosto mais, eu vou mostrar as que eu gosto mais. Eu gosto mais de usar 1, 2, 4. Então, por exemplo, eu venho até aqui e fico repetindo. Começa, claro, devagar. Eu vou tentar pôr outra câmera aqui, vamos ver. Então, pega aqui. Dá para ver bem aí, pessoal? E fica repetindo isso aqui. Isso aqui já memorizou. Mesmo que você esteja começando agora, tocando devagar, você já consegue memorizar. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Depois, próxima corda. Fá sustenido, porque na escala do Sol nós temos o Fá sustenido. Sol, Lá. E os acidentes já entram automáticos. Se você memoriza o shape, esses acidentes já entram corretos nas tonalidades. Automaticamente. Então, mesmo que você não saiba ainda os acidentes das escalas, se você estiver tocando o shape certo, você vai conseguir entender melhor a escala. É importante a gente saber o quê? Notas no braço também, para a gente ter esse tipo de visualização. Então, agora eu estou indo aos poucos. Olha só, eu estou indo até a corda 4. Corda 1, corda 2. Isso aqui são as cordas. Corda 1, corda 2. Eu fiz a mão, por isso que está tortinha. Eu estou voltando aqui como se eu estivesse no meu caderno na aula presencial. Aqui a gente rabisca mesmo e faz a mão. Então, eu estou fazendo uma coisa bem artesanal mesmo. Então, aqui. Corda 1, corda 2, corda 3. Mi, Si, Sol, Ré. Então, eu estou indo até a corda Ré. E vou memorizando aos poucos. Eu pego essa parte, né? E aí eu vou até ali e volto, ó. Para quem está começando, pode ir mais lento. Eu pego essa toda. E aí, eu pego essaварa. E aí, eu pego essa parte.